Proposta é rejeitada na comissão de Fórmula 1 e Ferrari se vê contra a parede após uma espécie de complô entre Mercedes e Honda. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Rezaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, está saindo nos principais portais, o pessoal já está falando sobre o assunto, você já deve ter visto até vídeos sobre isso, que é o quê? A Ferrari estaria sendo vítima de um complô de Mercedes e Honda para prejudicá-la não somente em 2024, mas também no regulamento de 2026. E tudo isso porque um pedido não foi aprovado pela comissão de Fórmula 1. Antes de aprofundarmos o assunto, eu quero falar para vocês que se você gosta de um bom livro sobre automobilismo ou de adquirir produtos bem legais de Fórmula 1, tem vários produtos aí embaixo na descrição, o pessoal está comprando muito o Ayrton Senna, uma jornada interativa, e também tem outros produtos que estão sendo bem vendidos. Tem o link geral da Amazon também para você que quer comprar produtos aleatórios que não sejam de Fórmula 1, e tem a Instant Gaming, nossa parceira de jogos e gift cards para você que gosta de jogar aí no seu computador, no seu videogame, entra na Instant Gaming, lembrando que os gift cards de Playstation estão em falta porque eles estão fazendo o reestoque. Voltando então ao assunto Ferrari e o complô contra a Ferrari, o que está acontecendo? O regulamento, já escrito há algum tempo, há alguns anos, previa que em 2024 as equipes pudessem utilizar somente 3 unidades de potência ao longo da temporada. Se ela usar uma quarta unidade, vai ser penalizada. No ano passado até poderiam utilizar 4, mas em 2024 somente 3. Uma proposta foi encaminhada até a comissão de Fórmula 1 para manter as 4 unidades para 2024. Uma vez que você tem uma estabilidade de regulamento, os motores são também os mesmos, estão congelados, Então você simplesmente mantém tudo do jeito que está, além disso significar uma temporada muito mais tranquila para as equipes em termos de desenvolvimento, sem penalizações e tudo mais. Só que a Ferrari tem um motor que, de acordo com a matéria que você confere aí na descrição, tem uma autonomia um pouco menor que a das suas rivais. É um motor que acaba desgastando mais rápido e com isso ele fica obsoleto mais rápido. Então o que teria acontecido? Nessa tal comissão da Fórmula 1, Honda e Mercedes falaram não, nós não aprovamos a manutenção das 4 unidades e queremos que sejam 3 conforme o previsto no regulamento original. A Ferrari se viu presa num complô, porque isso estaria claramente, de acordo com a matéria, lembrando, a fonte principal é o Motorsport da Itália. Então você já vê que tem aí uma ligação com a Ferrari, por ser Itália, Ferrari é muito forte lá na Itália, tem esse sentimento de quase religião lá dentro. Então estão colocando como sendo um complô e que a Ferrari teria identificado, que foi sim uma ideia de Honda e de Mercedes, pensando em prejudicar a Ferrari. Só que não é simplesmente para 2024. Você deve ter prestado atenção logo quando citei no início do vídeo, que também é olhando para 2026. E o que uma coisa tem a ver com a outra? De acordo com a publicação, os primeiros testes de bancada do motor Ferrari para 2026 estariam sendo assim excepcionais, estariam muito bons, ou seja, um motor muito forte acima do esperado. E essas informações tendem a vazar, então Honda e Mercedes estariam sabendo disso e decidiram dar uma prejudicada nesse desenvolvimento. Qual que é a ideia por trás disso? Se a Ferrari tiver que gastar tempo em 2024 e quem sabe até 2025, mexendo na confiabilidade do seu motor para poder aguentar todas as provas, então eles vão ter menos pessoal trabalhando no motor de 2026. Pelo menos em teoria, essa é uma ideia, digamos, lógica. Então o intuito seria prejudicar o motor 26, que é a grande incógnita do regulamento que nós teremos daqui dois anos. Eu já estou falando para vocês há um tempo que vou trazer um vídeo só sobre 2026. Vai ser um vídeo bem completo, com todas as informações que nós temos sobre o regulamento, os prós, os contras que estão chamando bastante atenção, que vem tanto do chassi quanto do motor. Então o motor por si só, a unidade de potência por si só de 2026 é de extrema importância. E quem sai à frente, automaticamente, tem grandes chances de dominar a categoria. Há exemplo do que aconteceu com a Mercedes na mudança de regulamento de 2014. Nós estávamos em um cenário muito parecido com o atual. Você vinha de motores congelados, os motores aspirados eram basicamente a mesma coisa para todo mundo, a diferença era mínima, tanto é que você teve a Red Bull ganhando com o motor Renault, que era o motor mais fraco. Tudo bem, tinha um motor, às vezes tinha um Cosworth da vida ali, que conseguia rivalizar com a Renault para ver o mais fraco. Só que aí você tem a mudança em 2014, e a Mercedes tinha uma unidade de potência tão absurda que até colocou o Racing Point, o Williams, lá em cima mesmo tendo chassis muito ruins. Então a ideia seria prejudicar a Ferrari lá em 2026. Só que de acordo com a matéria, a Ferrari já prepara uma espécie de contra-ataque. E qual seria esse contra-ataque? A equipe de Maranello não gastaria tempo com a manutenção das suas unidades de potência, mexendo em confiabilidade. Ela vai manter o seu cronograma normal para 2026, e ao invés de andar com as três unidades de potência em 2024, vão simplesmente assumir que vão tomar punição por troca de motor no final da temporada, e vão utilizar uma quarta unidade de potência. E o que isso significa na prática? Significa que a Ferrari vai querer andar com um modo de performance mais alto. Ela vai querer andar num modo, vamos dizer assim, apimentado, que é aquilo que a Mercedes fez no finalzinho de 2021. Como vão ser utilizados esses motores por poucas corridas, eu vou botar ele no máximo de performance, extrair o máximo que eu puder. Se tiver que tomar uma punição lá na frente, eu tomo. Então, é basicamente isso que a Ferrari vai estar fazendo. Lembrando, a média de utilização de um motor na temporada 2023 foi de seis corridas. Na temporada de 2024, agora com essa alteração, ou não alteração, dependendo do ponto de vista aí, porque já tinha o regulamento, você vai precisar utilizar a mesma unidade de potência para uma média de oito corridas, para poder ficar certinho ali com o calendário. Então, você vai ter que deixar os seus motores num modo um pouco mais conservador. A Ferrari poderia deixar num modo mais agressivo, ganhando assim um tempinho que pode ser crucial, numa qualifying ou até mesmo na corrida. Então, tudo não passa de um jogo de bastidor. Lembrando, a matéria diz que a Ferrari entende que seria um complô de Mercedes e Honda. Nós não temos nenhuma entrevista, nada concreto que nos dê a segurança total para dizer isso. Eu não duvido que seja, porque sabemos que na Fórmula 1 as coisas funcionam como uma guerra nos bastidores mesmo. As equipes estão ali, cobra engolindo cobra. É o normal. Não existe santo, nenhuma equipe, nenhum chefe de equipe, nenhum piloto. Está todo mundo querendo passar por cima. Agora, qual seria a participação da FIA nisso tudo? Eu, Matheus, até tiro um pouco da culpa da FIA, porque o regulamento já estava escrito. O regulamento já previa essas três unidades para 2024. Foi feito um pedido para a comissão de F1 e sabiam que a partir do momento que vai para a comissão poderia ser aprovado, como poderia ser rejeitado por questões de interesses. Então, fazer a proposta na comissão é um interesse. Rejeitar o pedido também é um interesse. Ou seja, tudo normal no mundo da Fórmula 1, sendo a favor de um ou a favor de outro. Nesse caso em específico, eu não vejo a FIA como culpada. Para mim, é só uma questão de jogo político em que a Ferrari sabia que poderia ter o seu pedido, se é que veio da Ferrari mesmo esse pedido, negado. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Entre nos links aí na descrição. e vamos então nos aproximando da temporada 2024. Um grande abraço, valeu e falou!